Nova Era Games, loja de consoles e jogos digitais, links na descrição. Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui no GTA V para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Mod Polícia, beleza galera? Se você gosta da série, mano, já vai deixando aquele seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho para sempre que sair vídeo novo vocês receberem as notificações, tranquilidade mano? Se liga galera, vocês perceberam aí mano que a série deu uma sumida aqui do canal galera, a série Mod Polícia deu uma sumida aqui no canal. O que aconteceu galera? Como o GTA atualizou né mano, essa última DLC que saiu aí do juízo final, alguns mods pararam de funcionar galera. Eu tinha até feito uma cópia da pasta para não atualizar, mas infelizmente eu perdi essa pasta, entendeu? Ou seja, não tem como colocar mods mais no GTA, ok? Não tem como colocar mais mods no GTA normal mano. Aí você deve estar se perguntando, ah RD, mas como você está gravando com mods então no Vida do Crime, no Vida Real? Lá é no Five Reborn galera, lá é diferente. Tranquilo mano? Se liga. Eu estou trazendo aqui esse episódio aqui de Mod Polícia hoje mais para explicar a vocês. Mas é claro galera que a gente vai trabalhar sim de Mod Polícia mano. Então galera, se a série dá uma sumida, dá uma parada mano, é porque eu estou esperando eles resolverem essa questão dos mods aí. Tranquilidade? Então vamos lá mano ó, vamos ativar o nosso rádio aqui ó, para a gente ficar aqui a PQRV aí do Copom. Se ligou galera? Já ativamos o nosso rádio e acabei de receber um chamado mano ó, de que um carro foi roubado aqui nas proximidades galera ó. Parece que um carro foi roubado aqui nas proximidades, o indivíduo já está empreendendo fuga, se ligou mano? Vamos estar indo para lá ó, esquecem de ligar a sirene. Vamos estar indo para lá em código 3 com a sirene e o Giroflex ligados, para a gente estar tentando recuperar esse veículo aí ó. Não me atrapalha não doidão, os carros ali querendo entrar na minha frente galera ó. Ele está nessa rua aqui mano, e o cara vai passar na rua da delegacia com o carro roubado, é isso mesmo mano? É isso mesmo galera? Hoje a gente vai atender só perseguições assim galera, igual carros roubados, indivíduos em fuga, indivíduos armados em fuga. Se ligou mano, mas vai ser da hora ó, igual a gente aqui, a gente já está indo embrasado para pegar aquele cara ali mano ó, se liga. É ele aqui ó, é esse carro aqui galera ó, é um banshee ó, opa, opa, opa. Nossa, tem dois indivíduos dentro do carro galera, tem dois indivíduos dentro do carro, tem dois indivíduos dentro do carro. Sai do carro, sai do carro, sai do carro, sai do carro, sai do carro. Ai meu Deus do céu, o que que esse policial está fazendo gente? O policial foi abrir a porta do carro e os malucão escaparam galera. Vambora, 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 vambora. Nossa mano, olha isso, olha isso galera, tem um helicóptero ali nos dando apoio mano. Vou até solicitar reforço aqui ó, deixa eu solicitar reforço para a gente ver se a gente consegue pegar esse pessoal mano ó. Tem um homem e uma mulher dentro do carro galera. Sai, 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 sai. Cadê, 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 aqui ó, estão aqui ó, estão cercados galera. Opa, 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 opa. Parou, parou, parou minha senhora, parou, 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 parai, 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 parai minha senhora, parai. Ai, meu Deus do céu mano, deixa eu pegar minha arma de choque aqui galera. Essa mulher aqui tá me atrapalhando mano ó. Para aí mulher, eu tô mandando parar, tu é surda mano, tu é surda. Fica parado mulher, fica parado, deita no chão, deita no chão, deita no chão, deita no chão. Nossa galera, a viatura atropelou outro cara lá mano ó. A viatura atropelou outro cara lá galera ó. Vamos estar o gemando deles aqui mano ó. Olha lá ó, pegaram mano ó, conseguiram pegar o malucão, de boa galera. Aí mano ó, conseguimos pegar galera, conseguimos realizar a prisão desses indivíduos, se ligou. Ô minha senhora, deixa eu ver se ela vai ajoelhar. Ajoelhei, vamos deixar que agora os outros policiais tomem conta aí galera, desses dois entendeu. Levem eles até a delegacia mais próxima e nós vamos continuar com o nosso patrulhamento ó. E os policiais também já levaram o carro que tava aqui mano ó. Policiais já levaram o carro que tava aqui entendeu. Então tá de boa mano ó, bora continuar com o nosso patrulhamento aqui galera ó. Pra ver se tá tudo ok mano, que a gente tem que passar uma certa segurança aí pra cidade né mano. E esse carro parado ali galera ó, vamos realizar uma abordagem nele. Tá parado no sinal vermelho aí né mano. Eu nem vou conseguir abordar o carro galera ó, nem vou conseguir abordar esse carro mano. Vamos ver, vamos ver. Ó, deu sinal pra ele tá encostando, vamos ver se ele vai acatar a ordem. Tô na cola dele aqui mano. Parou no meio da rua. Vai um pouco mais pra frente aí meu amigo, para no canto. Não dá pra te abordar no meio da rua não meu parceiro. Pro canto meu parceiro, para o canto. Mano, aí aí, agora sim galera. Agora sim mano, deixa eu parar minha viatura aqui. Vamos tá vindo aqui ó. Pra gente tá realizando a abordagem aí se devido. Tem dois ocupantes no veículo, é isso mesmo? Bom dia minha senhora. É, tudo bem? Documento do veículo e carteira de habilitação aí da senhora, por gentileza. Vamos ver o nome dela galera ó. Alexandria, caraca mano. Alexandria. Alexandria Jamoni. Olha isso mano, nunca vi esse nome galera. Copom, me passa informações aí ó. Parece que a licença dela é válida galera. Não tem nenhum mandato de busca e apreensão registrado no nome dessa moça aqui não. Vamos tá realizando a busca aqui no veículo ó. Com licença minha senhora. Aqui não tem nada. Abre aí pra mim galera. Ô minha senhora, abre aí o porta-malas aí. Obrigado. Vamos tá olhando por aqui galera, pra ver se a gente encontra algo aí. Ó, encontrou uns pacotes de droga e uma arma galera. Encontrou uns pacotes de droga e uma arma mano. Sai do carro aí minha senhora. Sai do carro aí, sai do carro aí. Ó, coloca as mãos pra trás aí que a senhora está presa. Coloca as mãos. Minha senhora, minha senhora. Minha senhora. Mão pra trás aí que a senhora está presa. Minha senhora. Minha senhora. Minha senhora. Ô meu Deus do céu. Mão pra trás aí que a senhora está presa, minha senhora. Sem resistência, por favor. Encontrei pacotes de droga no seu carro, entendeu? E uma arma. A senhora está presa. E você aí, ô meu amigo? Ô meu chegadinho. Ô meu chegadinho. Sai desse carro aí agora, meu chegadinho. Ajoelha aí, minha senhora. Ajoelha aí, minha senhora. Ô meu chegadinho. Ô meu Deus do céu. Entra aí, minha senhora. Entra aí. É bom que a senhora já adianta ao meu lado. Meu parceiro. Se eu dou com medo de identidade, por gentileza. Vamos ver, galera. Olha o nome desse cara. Olha o nome dele, ó. Hunter. Hunter Jefferson. Aí, mano. Acho que é isso mesmo, galera. Pô, pô. Me passa informações aí desse indivíduo. Olha, galera. Com ele aqui está tudo ok, né, mano? Mas eu vou estar realizando a prisão dele. Porque os dois estavam dentro do veículo aí. Se ligou? Que tinha drogas dentro do veículo, beleza? Entra aqui na viatura aqui, ó. Os dois. Os dois aí dentro da viatura. Vai, 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 vai. Entra na viatura. Minha senhora, você também aqui, ó. Viatura. Ô meu Deus do céu. Você também viatura aqui, minha senhora. Entra aqui na viatura aqui, ó. Ô meu Deus do céu, mano. Essa mulher está de sacanagem com a minha cara. Não está, galera? Minha senhora, você está de sacanagem com a minha cara, minha senhora? Você está de sacanagem com a minha cara, minha senhora? Vai dormir aí, então, ó. Fica dormindo aí. Fica dormindo aí. Deixa que vem. Deixa eu solicitar a reforça aqui, galera, ó. Já solicitei outra viatura para estar vindo aqui, mano, ó. Vou ficar perdendo tempo com essa mulher, não. Deixa eu levar esse cara aqui, mano. Opa, estou entrando na contramão. Olha eu vacilando. Caraca, galera. Olha o chamado que a gente acabou de receber aqui, mano, ó. Recebemos um chamado. Aí, ó. Chegou a viatura para estar levando a mulher. Recebemos um chamado aqui, galera. Que tem indivíduos armados, né, mano? Dentro de um veículo, empreendendo fuga, galera. Indivíduos armados. Eita, mano. Nossa senhora. Olha isso, velho. Olha o que a viatura ali fez, doidão. Vamos estar descendo aqui vazado. Eu estou com preso dentro do meu veículo, galera. Estou com preso dentro da minha viatura, mano. Eu não tive chance de levar ele até a delegacia ainda. Já recebi dois chamados desde a hora que eu prendi esse cara, mano. Ele estava dentro do carro com aquela senhora lá com drogas. A senhora se recusou a entrar no veículo, entendeu? Drogas e armas. Olha aqui, ó. Está aqui nessa rua aqui, galera, ó. Está aqui nessa rua aqui os indivíduos, ó. Vambora, 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 vambora. Entrou no estacionamento, velho. É isso mesmo? Entraram dentro do estacionamento, galera. Caraca, mano. Olha isso, olha isso. Está tendo uma intensa troca de tiros ali dentro, galera. Está tendo uma intensa troca de tiros dentro desse estacionamento, mano. Ó, está no andar de cima. Estou no andar de cima, galera. Nossa, mano. Tem muitas viaturas aqui, galera. Cadê, 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 cadê? Aqui, 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 ó. A treta aqui. Até a SWAT está aqui, mano. Até a SWAT está aqui, galera. Cadê esses caras? Cadê esses caras? Cadê esses caras, mano? Olha isso, olha isso, olha isso. Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê, cadê? Aqui, 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 ó. Nossa, galera. Tive que subir em cima da viatura, mano. Cadê, 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 cadê? Não prende, não. Não prende, não. Atiraram no policial. Mata essas miséria. Não prende, não. Prende, não. Atiraram no policial aí, ó. Já era pra tu, meu parceiro. Já era pra tu. A casa caiu, meu irmão. A casa caiu pra tu. Ó, fala que morreram na troca de tiro. Tá? Fala que morreram na troca de tiro. Eu não vou assumir esse BO aí, não, mano. Vambora, galera. Bora levar esse cara aqui, mano. Galera, recebi outro chamado aqui. É, que tem indivíduos empreendendo fuga, galera. É ir trocando tiro com a polícia, mano. Eu tô indo lá pra tá apoiando essa guarnição aí, entendeu? Olha ali, olha ali, ó. E os caras tão no carro blindado, é isso mesmo? Os caras tão no carro blindado, galera. Tão no curuma, velho. Olha que confusão. Tanto de viatura aqui, mano, ó. Os caras tão no curuma, galera. Os indivíduos estão dentro de um curuma, mano. Um carro esportivo blindado. Se ligou, vai dar trabalho pra gente tá pegando agora, hein? Olha isso, olha isso. Olha a confusão, mano. Tanto de viatura. Sai, 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 sai. Nossa, velho. Eu tô pregando bala no cara ali, galera. Só que o vidro não vai quebrar, tá ligado? O vidro não vai quebrar. Olha isso, olha isso, mano. A viatura me rodando. Nossa, mano. Olha isso, olha isso, galera. O vidro não quebra, galera. O vidro é brindado. Olha a viatura me rodando, mano. Caraca, galera. Que confusão doida pra pegar esse cara, mano. Olha isso, tá vindo mais viatura. Ó, 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 ó. Nossa, quase atropelou o outro policial ali, mano, ó. Cadê, 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 cadê. Nossa, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Vou cercar ele, galera. Vou cercar ele, mano. Vou cercar ele. Deixa eu pegar a doze aqui que eu tenho que tentar quebrar esse vidro, mano. Ah, vou tirar você do carro. Vai sair do carro mesmo. Nossa, velho. Ele andou pro carro na hora que eu fui tirar a mulher dali de dentro, galera. Sai, 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 seu vagabundo. Não já foi, galera. Não já foi. Olha a mulher aí, ó. Nossa, ela conseguiu fechar a porta. Parou. Já era, galera. Nossa senhora. Tem mais dois, mano. Caraca, galera. Olha isso, mano. Eram quatro indivíduos que estavam dentro do veículo, galera. Nossa, mano. Felizmente aí eu tive a sorte e consegui acabar com todos eles, entendeu? Mas passou perto, galera. Eu achei que eu já tinha finalizado todos eles, mano. Mas ainda tinha indivíduos aqui, mano. Ainda tinha dois indivíduos dentro do carro e quase conseguiram me acertar, mano. Olha o estado da minha viatura. Galera, eu vou fazer o seguinte, mano. Minha viatura já tá toda quebrada, beleza? Como eu disse a vocês, eu tô jogando aqui sem mod nenhum. Só com mod polícia mesmo, tá ligado? Tô sem mod menu, sem mod de viaturas, entendeu, galera? Então, o que eu vou fazer, mano? Pra não ficar muito chato, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, mano, não se esqueçam de estar deixando aquele like pra ajudar aí. Se inscreve aí no canal se você ainda não for inscrito, mano. E ative o sininho pra sempre que sair vídeo novo vocês receberem as notificações. Tranquilidade, galera? Muito obrigado por assistirem até aqui. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. E... fui! 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 Legenda Adriana Zanotto